E 75 municípios potiguares têm gastos com a folha de pessoal acima do limite prudencial. Isso é o que aponta o levantamento do Tribunal de Contas do Estado e para a Fermorne, a queda de arrecadação é um dos motivos desse problema. É sobre esse assunto que a gente conversa ao vivo, direto da redação com Cristina Vidal. Bom dia, Cristina. Bom dia, Mariana. Bom dia, Jane e todos que assistem o Encontro com a Notícia. Mariana, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, os municípios podem comprometer até 54% da receita corrente líquida em gastos com folha de pessoal. Um levantamento feito pelo TCE aqui no Estado constatou que 75 municípios já se encontram acima desse limite. A Prefeitura da cidade de Pilões, por exemplo, já comprometeu 88% da receita com o pagamento dos funcionários públicos. Cidades maiores como Natal, Mossoró, Caicó e Parnamirim também estão na lista. Natal chegou a 54,9% e Mossoró a 60%. No total, 122 municípios potiguares receberam alerta do TCE por estarem se aproximando do limite permitido. 12 prefeituras não publicaram relatório de gestão fiscal, que deve ser remetido ao Tribunal de Contas. Nesse caso, vão ser abertos processos individuais para identificar a responsabilização pelo não envio. Os municípios que enviaram os dados, mas não estão dentro do limite prudencial, têm prazo para se adequar. Se não acontecer, isso pode acarretar sanções com multas. Para a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, a FEMURN, a grave queda da arrecadação do país, aliada ao aumento de gastos com programas federais e também à crise econômica, são os fatores responsáveis pela elevação dos gastos das prefeituras municipais do Rio Grande do Norte com os servidores. Cristina Vidal, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Cristina. Jônia, eu acho que esse levantamento do Tribunal de Contas só veio realmente para apresentar o que a gente vê de fato no dia a dia, a dificuldade de pagamento das prefeituras aos servidores. É, os prefeitos, Mariana, muitos deles estão nos primeiros sete meses de uma administração que encontram dificuldade de iniciar o projeto que foi apresentado na campanha eleitoral para os eleitores. E ainda ficam alguns botando culpa nos antecessores, que não conseguiram ainda arrumar a casa. Outros foram reeleitos, como o prefeito da capital e dezenas de outros no interior. E esses estão encontrando mais dificuldade ainda, porque na campanha eles anunciaram que iam fazer no segundo mandato, que é esse agora, muito mais do que tinham feito no primeiro. E todos eles, sem exceção, estão encontrando dificuldade em dar continuidade aos projetos que estavam executando no período anterior. Então é uma situação extremamente difícil. A gente vê, como você muito bem observou, Mariana, todos sabem por que isso aconteceu. Todos sabem por que isso está acontecendo. O TSE sabe, diz, eles sabem, tentam sair, apresentam uma série de problemas, mas e a saída? E a solução? Qual é? É definir um novo modelo, um novo modelo de administração. Ver o perfil do município, a quantidade de habitantes, quantas secretarias ele pode comportar. Porque às vezes a gente vê um município muito pequeno, que não precisa de uma quantidade tão grande de secretarias, mas criando secretarias e secretarias que praticamente não tem função, além de não ser, remunerar aquelas pessoas que estão naquela secretaria. Daí a chegar a essa situação, mais do que limite, mais do que extrema, de prefeituras terem que utilizar mais de dois terços dos recursos para pagar pessoal. Parece que tem um com 80%. Isso foge a qualquer racionalidade econômica, isso foge a qualquer racionalidade administrativa. Algo tem que ser feito e pode, para não ficar aqui só na observação, na análise sem fundamento, os prefeitos se encontrar e começarem a definir esse perfil. Na Europa, por exemplo, prefeituras pequenas, que não conseguem ter recursos próprios, próximas umas das outras, estão se juntando e fazendo uma espécie de consórcio. A gente vê aí, isso é possível, dividindo custos em determinados serviços, que esses custos podem ser divididos. Uma concentra mais na educação e atende aquelas do consórcio, outra concentra mais na saúde e atende aquelas do consórcio, outra mais na segurança, um contato de limpeza comum, com um aterro comum. Tudo isso pode ser uma alternativa, não é para sair dessa crise agora não, é para não ficarem passíveis de sempre ficar entrando em crise.